Igaraçu, cadê tuas moças bonitas Que em dia de festa cantavam Melodias de nossos avós Igaraçu, cadê teus garotos levados Que brincavam descalços na rua Mas rezavam de noite ao deitar Igaraçu, cadê tuas festas de igreja Onde o povo fazia oração Pra São Cosme, pra São Damião Igaraçu, cidade do passado Tu viverás nos livros tristes Ninguém foi mais do que tu Onde o povo fazia oração? Onde o povo fazia oração? Onde o povo fazia oração? Onde o povo fazia oração?